Eu abro as portas do meu coração Livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com Teu braço Forte Realiza os prodígios Pois com Teu braço Forte, Senhor Me erguis do chão Pois com Teu braço Forte Realiza os prodígios Pois com Teu braço Forte, Senhor Me erguis do chão Agora quero ouvir você cantar E abrir o Seu coração Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração Eu abro as portas do meu coração Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração 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 Pois com o Teu braço forte, Senhor Me erres do chão Aplausos